O vídeo de hoje é apresentar para vocês o meu território de conteúdo. O que é isso? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você escreve sobre esse assunto e não escreve sobre o outro? Por que você dá aula sobre esse tema e não dá aula sobre esse outro? Por que você faz esse podcast sobre esse assunto, se às vezes não tem a ver diretamente com inovação? E hoje eu quero revelar para vocês qual é o meu território de conteúdo, ou seja, de que forma eu estruturo o conhecimento para conseguir me manter atualizado em diversos temas e que eles tenham uma relação lógica entre si. E eu vou te apresentar em primeira mão esse mapa para você entender aonde eu estou buscando contribuir. A primeira transversal desse mapa de conteúdo tem a ver com marketing e vendas. A comunicação sempre teve um papel muito importante em tudo que eu faço e com o passar do tempo entendi o que era marketing e principalmente entendi que vendas é algo fundamental. Gente, vendas cura tudo. Vendas é algo que todo mundo precisa saber. Vendas resolve casamento. Vendas resolve saúde. Venda traz prosperidade. Claro que eu não estou querendo que você seja um vendedor que não tenha vida própria, muito pelo contrário. Mas essa competência em vendas, você precisa ter. O profissional que não tiver competência em vendas vai ser um profissional que reclama. Pode ter certeza disso. E é possível aprender a vender. Você não precisa se transformar do jeito que você é para ser um bom vendedor. E isso me fez, então, acreditar que, de uma certa forma, isso está presente em todas as ações que eu faço, principalmente aquelas que dizem respeito à gestão da inovação. E ela está organizada em quatro pilares. O primeiro pilar é o pilar da mentalidade. Eu venho cada vez mais me convencendo que o Napoleão Rio, quando ele diz que tudo começa na mente, ele está completamente certo. Não existe outra saída a não ser você desenvolver essa habilidade do seu mindset, da capacidade de você ver a realidade e entender qual viés você vai estar interpretando aquela realidade. Pegando uma frase aí do Coragem de Não Agradar. Não interessam os fatos, mas como você processa os fatos. Se você não tiver uma mentalidade afiada para quando você perceber cada fato, para que você possa desenvolver cada pensamento, para que você possa ver como você vai trabalhar o seu tempo, ela precisa estar afiada com uma mentalidade inovadora. E esse é o primeiro território de conteúdo que eu venho trabalhando. O segundo território de conteúdo tem a ver com a criatividade, que é uma parte da mentalidade inovadora. Mas ela tem um componente adicional que é uma capacidade de você estar aperfeiçoando através de ferramentas, através de técnicas, através de explorações, de experiências, que sejam capazes de você estar ampliando o seu repertório e que depois vai ser combinado em algo que é novo, que é algo que é inusitado, que é algo que aproveita da melhor maneira tudo aquilo que se tem. Então, a criatividade, ela com uma habilidade individual, ela precisa ser tratada como um pilar específico. E acho que aí acrescenta um outro fator que eu venho trabalhando, que é buscar criar o que eu chamo de um exército de pessoas que espalhem a confiança criativa. Então, a criatividade individual, ela precisa ser grande o suficiente e forte para que a energia dela contamine positivamente quem está ao redor dela. Porque essa é a base para a gente ir para o terceiro pilar, que é o da colaboração através do design. O design, então, visto como sendo a melhor solução, a melhor forma de você ter uma resposta para um desafio ou problema. A gente não está falando do design gráfico, do design de produto. A gente está falando do design enquanto solução inovadora que traz valor. O design enquanto ferramenta, enquanto modo de ver a realidade e entender que existe um campo do problema e da solução e que você pode estar sempre fazendo cada vez melhor. E no quarto pilar, você tem a questão dos processos e da cultura de inovação. Porque se você desenvolve a mentalidade inovadora, está afiado na criatividade, aprende a trabalhar em grupo com o design thinking e com a colaboração, você precisa ter portas abertas com universidades, com institutos, com concorrentes, com bancos, com outros países, com outro jeito de pensar, com outros mercados. Ou seja, você precisa ter canais de inovação aberta para que você possa estar realmente integrado num ecossistema. Ninguém vive sozinho, nenhuma empresa, nenhum profissional, nenhuma pessoa vive sozinha. A gente está sempre conectado em rede. Então, você precisa ter canais para fazer com que essa rede seja ativada e você consiga trabalhar a questão do valor. Os pilares estão sustentados por uma base que eu chamei de empreendedorismo. Ou seja, é de uma prática. É através do empreendedorismo que você consegue fazer isso acontecer. Então, nesse sentido, eu tenho desenvolvido desde o trem que eu tenho lá com a Márcia Matos, que é uma trilha de referência para o empreendedor, assim como uma série de artigos, insights, aulas, materiais realmente que podem ajudar a desenvolver esse comportamento empreendedor, essa prática empreendedora que tem a ver com a execução. Nenhum resultado vem do planejamento. Todo o resultado vem da execução. Como você executa sem dinheiro? Como você executa rápido? Como você aprende cada vez que você itera? Ou seja, que você aplica e melhora e repete, aplica e melhora e repete. Como você faz isso? Você tem o Lean Startup, o Customer Development, você tem uma série, tem as metodologias ágeis, uma série de ferramentas que tem a ver hoje com a prática da gestão do empreendedorismo e é nessa que fica a base de tudo isso que a gente está vendo. E para finalizar esse universo, eu preciso inserir uma paixão que é a questão do ensino. Se você for ver, eu tenho já mais de 25 anos de sala de aula em ensino universitário. Comecei dando aula de informática na comunicação, depois de sistemas na comunicação, depois de marketing digital, em que a gente ensinava marketing no Orkut, e depois fui para o Linha da Inovação. E nessa trajetória toda, um exercício contínuo pela criatividade em sala de aula, de como o cérebro aprende, como é a melhor forma de ensinar, como é a melhor forma de aprender, como é a melhor forma de engajar para que as pessoas possam estar abertas ao novo. Porque quando você encontra um método de ensino, você acha que você está com uma aula pronta, o mundo muda. Vem sendo uma aventura muito grande aprender e ensinar, inclusive com cursos pelo WhatsApp, cursos à distância. Então, essa também é uma das bases que permeia todo o meu trabalho. E dessa forma, eu apresento para vocês um pouco o meu jeito de pensar hoje os temas. Nós estamos em 2020. Isso com certeza vai mudar em 2021. E talvez em 2040 ou 2050, ou sei lá quando, a gente veja isso e acha que, olha só a coisa que mais tem sentido, mas nesse momento, é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu me apresento, de certa maneira, como podendo contribuir. Se algum desses temas você se interessa, por favor, comenta aí, me manda uma mensagem, porque eu estou na área, no play, para a gente jogar junto. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, e me dá o seu comentário, o seu joinha, para que eu possa estar continuando esse trabalho. Muito obrigado. Escreve nos comentários que eu vou estar dando a maior atenção em te responder. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.